O 5 chegou para o boxe e coloca-se, vamos ao pulo de partida, é o nono e último para o prêmio Ever Ready, tudo pronto? Talvez, atenção. Aparece em quinta, em sexta, aberto, Olímpico e Jaspion, vamos descer na grande curva, o ponteiro é Jacarangar, lançado por fora, avança o Storm Lake, Gransfacian, vigia tudo, em terceiro, em quarto, lá por fora, vai atuando o competidor número 1A, que é o Espásibo, vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Jacarangar mantém o I2, Storm Lake tenta avançar por fora, Gransfacian, botou a cara em terceiro, cruzaram a seta dos 400 do vencedor, na ponta Jacarangar, Storm Lake em segundo, tenta encurtar por fora e o Gransfacian com boa ação em terceiro, na seta dos 300 do espelho, na ponta lá por dentro, Jacarangar avança, Storm Lake avança, Gransfacian, cruzaram a seta dos 200 do vencedor, Gransfacian avança por fora, vai dominando, vai sacando vantagem, cabeça e pescoço, Storm Lake avança por fora e tenta sobre Jacarangar em segunda, vive na ponta, Gransfacian, a luta é pela dupla, avança o Lafour Eliasson, passa para segundo, cruzam a faixa final, primeiro, número 5, Gransfacian, segundo, Lafour Eliasson, depois, número 8,